Fala meus compadres, começando o vídeo hoje, eu vou mostrar a evolução, o que que eu arrumei esse tempo todo, hein? Ó, primeiramente, esse daqui foi o iniciozinho de plástico, nossa senhora, realmente, tá bem feio, né? Se liga só, peguei uma armação, fui colando aqui, mas é plástico, né? Não ficou tão ruim assim não, mas preciso melhorar muito. Aí depois, eu peguei, vou botando aqui do lado, depois eu peguei e fiz esse daqui, esse daqui ficou um pouquinho melhor, ó, pouquinho, mas pouquinho mesmo, isso daqui é um grandaço, olha só. Isso daqui é de 90, olha só que maneiro, ó, plástico também, ó. Aí eu colei com o durex aqui, ó, cheguei até botando alto também. Isso daqui é todo colado no durex, olha só, todo no durex. Aí agora, esse daqui, já é um pouquinho, já melhorei um pouquinho mais. Olha só como é que ele ficou, ó. Esse daqui tá um pouquinho melhor, todo na seda. Essa daqui, eu acho que é de 90 também. Olha só, vou botar aqui na luz aqui, pra vocês se ligarem um pouquinho da evolução, ó. Uma cola bem grossinha aqui, ó, a seda, né. Aí, como é que tá atrás? Esqueci de colar aqui também, ó, só lembrei de colar aqui, porque também, né, se eu esquecer aqui já era. Nossa senhora. Aí, olha isso, meus compadres. Aí, esse daqui já começou a melhorar um pouquinho. Olha lá, a bainha tá um pouquinho, um pouquinho melhor, ó. Colinha. Isso daqui já é um pouco mais fácil, né, reto e tal. Olha a pipinha como é que ficou, ó. Uma pipa muito doida que eu fiz, claro. Olha lá, uma, duas, três varetas aqui atrás, ó. Uma de fibra, a do meio de fibra, e aqui em cima é bambu. Olha que pipa doida que saiu. Parece um, parece um latão fino, tá vendo? Isso aqui eu também fiz. E engraçado que eu que fiz armação também, também, né, uma armação maluca dessa, né, rapaziada, aí. Tem que ser invenção do Nilo Design, não tem jeito, né. Aí, agora, agora começou a melhorar os negócios, deixa eu jogar aqui. Agora começou a melhorar um pouquinho o negócio, ó. Olha o tamanzinho dessa flechinha, rapaziada, ó. Olha a colagem, como é que melhorou. Pô, melhorou muito. Merece o likezão, merece. Merece o likezão aí, rapaziada. Olha só. Tá aqui de pertinho, ó. Aqui, caraca, Nilo Design, que esculacha, hein. Olha como é que ficou esse. Ficou maneirinho esse, né. Olha só, perfeição. Ó, no durex. Todo no durex aqui atrás. Na lateral também, ó. Começou a melhorar. Essa daqui. Laranjinha. Ficou maneirinho também, ó. De chavadinho. Ó como é que tá no talento, ó. Tô aprendendo ainda, tô aprendendo. Isso aqui é uma evolução que eu tô mostrando, valeu. Ó, agora eu vou mostrar esse outro aqui. Isso aqui também. Isso aqui já é uma flechinha. É do tamanho de uma flechinha, 38 por 38, ó. Olha aqui, ó. Uma bainha. Pô. Que evolução, hein, meu compadre. Ó, ó como é que tá. Esticadinho. Claro que eu dou uns molezinhos, né. Todo mundo pode comentar aí que eu sei que eu tô dando uns molezinhos e tal. Mas olha só como é que já tá diferente. Antes eu não sabia fazer isso aqui não, rapaz. Pô. Ó aqui em cima. Que perfeição que isso tá. Ó. Top. Perfeito, ó. Bom, perfeito assim em termos, né. Agora, um outro que eu fiz. Mais ou menos o mesmo modelo pra eu tentar testar a minha habilidade, né. Que já não é muito boa, né. Mas, ó. Olha só como é que ficou. Vou mostrar um detalhe aqui, ó. Olha só como é que ficou. Esse. Puta aí. E eu consigo fazer ele bem esticadinho, só. Que a cola aqui eu tô aprendendo ainda. Tô dando uns mole. Acho que eu vou ter que trocar a cola. Tô botando cola normal. Mas olha só como é que ele tá ficando maneirinho. Tá ficando chavadinho, pô. Aí. Esse daqui azulzinho também ficou maneiro. Esse daqui foi, acho que, um dos mais top que eu fiz. Se eu não me engano, mas olha só. Muito fininho que eu fiz, ó. Essa parte aqui, então, ó. Top demais. Esse daqui é o modelo flechinha, né. 38 por 38. Olha só. Como ficou top, irmão. Esticadinho, esticadinho. Claro que eu tô dando uns molezinhos ainda que eu vou ter que aprender. Mas olha só. Eu que fiz, hein, meus compadres. Merece até um likezão aí, hein. Pô, tá maluco. Se liga só. Maneiro pra caramba. Agora eu vou falar de qualidade aqui no negócio, hein. Olha isso aqui. É um mini. Uma mini Sputnik. Eu que criei aqui esse desenho. Eu que colei. Se liga no detalhe, ó. No Durex. Não existe cola aqui. Em lugar nenhum. Tá? Em lugar algum tem cola, ó. Durexzinho, ó. Durex aqui embaixo também. Cola só na seda. Nas varetas é Durex, ó. Só a qualidadezinha. Certinho, mano. Certinho, certinho, certinho. Agora eu vou mostrar de frente aí. Olha só como ficou maneiro, mano. Esse ficou maneiro pra caramba, na moral. Olha isso. Eu acho que ficou top esse daqui. Essa daqui, eu ainda não medi. Deixa eu medir aqui. Ó. Trinta. Trinta. Ué. Esse daqui. Ih, rapaz. Me perdi aqui. Trinta. Com mais. Ué. Esse daqui tá. Acho que tá maior, cara. Pô, estranho. Acho que eu falei errado, então, galera. Trinta e poucos centímetros tem esse daqui. Agora eu vou passar por esse daqui. Esse daqui eu acabei de fazer. Pego no detalhe, hein. Olha isso. Ó o capricho, hein. Ó o capricho. Esse tá caprichado, mano. Esse tá muito esticadinho. Eu alfinei a vareta. Dá pra ver aqui. Deu uns vacilos na vareta aqui, ó. Olha só. Claro que eu dei uns vacilosão na vareta, né? Mas... Tá esticadinho, maluco. Agora eu vou mostrar o desenho pra vocês. Olha isso. E esse desenho aí, compadre? O que vocês acharam desse desenho? Deixa um likezão aí, pô. Dá essa moral pro Nilo Design. Aí. Mostrar aqui na... Na luz como que tá primeiro. Olha só. Fininho, mané. Fininho, fininho, fininho. Olha isso. Ficou maneiro esse desenho aqui, hein. Eu acho que... Merece um likezão, hein. Olha lá. Eu que criei esse desenho. Eu que fiz o corte na seda também. Pra sair mais ou menos esse modelo aqui. Parece um peão raia meio maluco, né. É claro. Nilo Design é muito doido, né. Você ligou, rapaziada? Ah, tem um aqui, rapaz. Olha só. Aqui é minha... Minha oficina da pipa, galera. Olha esse daqui. Esse daqui eu fiz. Só que eu comprei uma... Uma vareta. Aqui a vareta... O... Veio errado. A espessura pedi... 2.2... Veio 2.0. Tá até aqui, ó. Aqui as varetas aqui, ó. Pedir 2.2... Veio 2.0. E eu preciso dela um pouco mais... Firme, né. Esse daqui foi eu que fiz também. Se liga no desenho, meu irmão. Olha. Caraca, que tosse. Olha a qualidade do desenho que eu criei nisso daqui, maluco. Na moral. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Cara, esse daqui foi eu que fiz. Juro pra vocês. Galera, tá até... Brincando comigo. Mandei no grupo do Duplo Combate todo mundo. Caraca, que evolução, hein. Como vocês podem ver aí... A evolução tá... Tá legal, né. Olha isso. É uma evolução muito boa. Mas é aquilo, né. Eu ando... Ando treinando. Eu ando treinando bem, meu irmão. Ó. Olha a diferença desse daqui. Tá? Que eu fiz ontem. Deixa eu pegar um outro aqui. Que eu fiz... Um dos primeiros, né. Deixa eu pegar um dos primeiros aqui. Deixa eu pegar aqui. 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 Peraí. Senão vai rasgar. Aí eu choro, papai. Isso daqui não. Isso daqui não. Vou jogar no chão aqui. Depois eu pego. Olha só a diferença. Desse daqui. Olha essa colagem. Para essa. Cara, é muita diferença, meu irmão. É impressionante, ó. Olha a diferença, meu irmão. Aqui. Vou botar um do ladinho do outro, ó. Olha aqui a grossura. Olha isso daqui, ó. Fininho já, meu irmão. Deixa eu tentar levantar aqui. Para ver se dá para ver na... Ah, vai dar para ver direitinho. Olha que evolução. Caraca. Vou te falar que tá, tipo... O vermelho aqui tá duas vezes... Três vezes menor que... Olha isso aqui. Tá, cara. Que evolução, na moral. Saiba que eu mereço aquele likezão aí, né, rapaziada? Olha isso. Olha a diferença. Caraca, maluco. Eu era muito doido. E isso tem pouco tempo, né? Isso tem... Sei lá. Não tem nem... Acho que não tem nem um mês. Porque esse daqui... Esse daqui foi quando eu bati 44 mil no... No meu Instagram. Aí... Eu comecei a... Tentar dar uma evoluída, né? Falei... Pô, preciso evoluir para poder chegar no... Pelo menos... Apresentar um negocinho melhor aqui, né? Porque eu tava... Eu estava... Colocando... Uma doideira danada, rapaz. Tá doido? Ó... Aquilo ali... É talento demais, hein? Vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é brabo. Aí, oficinazinha da pipa aí. Tem muita vareta aqui. Olha isso. Vareta ali. Ó... Tem aqui também. A quantidade, meu irmão. Aqui também tem, ó. Tem muita, muita coisa. Aí. Plástico pra caramba. Vai sair o lançamento. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um presentão que eu ganhei. Num amigo meu. Que, pô... Faz pipa desde pequeno. Eu, quando eu... Onde eu morava, ele fazia essas pipas aqui, ó. Olha isso, meu irmão. Aí. A colagenzinha dele. Que top. Pô, maneiro pra cacete. Olha isso. Claudião. Pô, ficou maneirasso, mano. Maneirasso mesmo. Vou passar a botar aqui as pipas aqui, ó. Ele faz tudo no bambu, bambu, mano. Olha isso. Tudo bambu, bambu. Eu vou te falar que ele faz de olho. Ele não fica medindo, não, mano. Olha lá. Bravo, né? Bravo, brabo, brabo mesmo. Ficou top. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Cara, eu gostei muito dessa pipa aqui. Que ela lembra a minha infância. Quando eu tinha meus 12 anos que eu comprava pipa com ele. E continua a mesma coisa, cara. Olha só. Muito maneiro, velho. Muito, muito maneiro mesmo. Tem uma ali que... Em breve eu vou mostrar ela. Em breve, em breve, em breve. Então, rapaziada. É isso aí. Quem gostou dessa evolução, pô. Me ajuda dando um likezão aí. Que é por conta de vocês. Se eu mereço, deixa um likezão aí. Valeu? Tamo junto, meus compadres. Valeu.